A CIDADE NO BRASIL 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 VAMOS DAR MÁS UM EXEMPLO A PRODUÇÃO DO U2 O QUE CÊS VÃO TOCAR PRA GENTE AGORA, LOU? É... PARTY GIRL VAMOS LÁ ENTÃO É O U2 COVER AQUI NO TREN DAS ONZE A CIDADE NO BRASIL I know a girl, a girl won't party Party girl I know she wants more than a party Party girl And she won't tell me your name Oh no, that would be I know a boy, a boy called Trash Trash, yeah And she won't tell me your name Oh no, that would be O guitarrista do U2, o Dead, ele disse que ele gosta mesmo de tocar as músicas simples, né cara? Não gosta de fazer muita invenção em cima das músicas, né? São fáceis, você como músico, são músicas fáceis de tocar? Eu acho que ele é muito modesto quando ele fala isso Já me falaram que a genialidade é simples, né? É muito, pra mim é muito difícil reproduzir o som dele na guitarra, são muitos efeitos cuidadosamente elaborados e bem colocados Eu acho que de todos os trabalhos que eu faço, ele é o mais difícil Agradeço então o Leandro Fratier e o Lu Sampaio pela presença e pela disponibilidade de aqui Obrigado você Mostrar o som do U2, valeu, obrigado pessoal Muito abraço Obrigado 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 Obrigado